Hoje eu vou cantar Dia das crianças aqui nessa escola Nunca mais Eu que mando nessa escola Pirralhos não vão brincar Eu que mando nessa escola As bruxas vão comandar É uma nova era Cheguei para ficar Eu que mando nessa escola Pirralhos irão chorar A festa do dia das bruxas será amanhã Isso é o que você pensa Sua bruxa fedida Eu que mando nessa escola Pirralhos irão chorar A festa do dia das bruxas será amanhã Isso é o que você pensa Sua bruxa fedida Peia de aranha Morcegos Abóboras Muitas vassouras De bruxas e cobras Bruxa nojenta Tem cara de barata Sua medida Não manda em nada Sou maravilhosa Eu mando sim Ah é? Vai ficar pra história O plano é agora O tempo é curto Não dá pra esperar Crianças unidas A força tá com a gente Bruxa fedida A força tá com a gente 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 Nós vamos vencer, o Dia das Crianças vai acontecer. Vai ser o começo de uma nova era aqui nessa escola. Não vai não, nós vamos lutar, nós vamos vencer. Toda essa maldade não pode nos deter. Nós vamos lutar, nós vamos vencer, o Dia das Crianças vai acontecer. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Toda essa maldade não pode nos deter. Nós vamos lutar, nós vamos vencer, o Dia das Crianças vai acontecer. O Dia das Crianças vai acontecer. E aí E aqui é o coletor.